Olá amigos do meu canal no YouTube, mais uma vez estamos aqui com a Unifor, processo seletivo 2016.1 para Medicina, questão 10. A apresentação de um show de rock gerou uma receita de 11 mil reais. Havia dois tipos de ingresso, um era vendido por 20 reais e o outro 40 reais. Sabendo-se que foram vendidos ao todo 400 ingressos, podemos concluir que o número de ingressos vendidos a 20 reais foi de... aí você tem os itens. Meus amigos, a gente tem algumas informações, o total arrecadado com a venda dos ingressos, o preço de cada tipo de ingresso, a quantidade total de ingressos e a gente quer saber a quantidade de ingressos que foram vendidos ali por 20 reais cada um. Então, você pode e deve pausar o vídeo agora, tentar resolver a questão e logo em seguida verificar se a sua resposta vai bater com a nossa, vai conferir com a nossa. Vamos em frente para uma resolução. Olha, seja X a quantidade desconhecida, a quantidade de ingressos vendidos ali por 20 reais cada, seja Y a quantidade de ingressos vendidos ali cada um por 40 reais. O que nós sabemos? Professor, o total de ingressos é 400. Então, X mais Y é igual a 400. Beleza, eu espero que sim. Bom, se você tiver dúvida, utilize a seção dos comentários, não é assim? Olha, ele dá outra informação sobre o preço dos ingressos e o total arrecadado. Então, vamos em frente. O valor arrecadado com a venda dos ingressos de 20 reais cada um é 20 vezes X, porque X é a quantidade de ingressos que foram vendidos ali cada um por 20 reais. Então, quando a gente multiplica esses dois, a gente obtém o quê? O valor arrecadado com a venda dos ingressos de 20 reais. Então, com o mesmo raciocínio, a gente pode dizer que o valor arrecadado com a venda dos ingressos de 40 reais é 40Y, porque Y é a quantidade de ingressos vendidos ali cada um por 40 reais. Então, quando a gente multiplica a quantidade de ingressos vendidos cada um por 40 reais pelo valor, a gente tem o valor total arrecadado ali com aquele tipo de ingresso, não é assim? Ah, professor, o valor total é 11 mil. Então, a gente pode escrever que o valor total arrecadado é 20X mais 40Y, isso é 11 mil. Professor, vai surgir um sisteminha ali, né? Você tem X mais Y igual a 400 e 20X mais 40Y igual a 11 mil. Exatamente. O que a gente quer determinar? O valor de X, né? Que é o número de ingressos vendidos a 20 reais, certo? Então, vamos isolar a letrinha Y na primeira equação. O X está aqui com sinal positivo, digamos assim, ele passa para o outro lado com sinal negativo, né? Então, menos X aqui. Aí, na outra equação, o que a gente faz? Onde tem Y, a gente troca por 400 menos X. É só fazer a substituição. A partir daí, é resolver uma equaçãozinha de primeiro grau, encontrar o valor de X e ser feliz. Então, vamos em frente, amigos. Distribuindo esse 40, 40 vezes 400 dá 16 mil. 4 vezes 4 é 16, né? Você tem mais três zerinhos. Agora, 40 vezes menos X, menos 40X. Seguindo em frente. Na próxima linha, a gente tem o seguinte, 20X menos 40X menos 20X, né? A gente dá o sinal do maior em módulo, né? Então, menos 20X. O 16 mil passa para o outro lado. Menos 16 mil. Com mais 11 mil que tem aqui, fica menos 5 mil. Do mesmo jeito, a gente dá o sinal do maior em módulo, né? Bom, então, a gente pode escrever que 20X é igual a 5 mil, multiplicando por menos um dos dois lados. A gente pode passar esse 20 dividindo. Aí, a gente tem 5 mil por 20. Ora, cancelando um zero, fica só 500 por 2. Ou seja, 250. É por isso que o item correto é o item E. 250 ingressos foram vendidos ali, cada um, por 20 reais. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil e você tiver interesse em ter aulas particulares comigo aqui em Fortaleza, meu nome é Demóclis Rocha. O telefone para contato é 987 26 5376. Um abraço e até a próxima. Tchau!